Agora a gente muda de assunto para conhecer um projeto de conservação que estuda e protege a maior ave de rapina do Brasil, a arpia ou gavião real. No topo das árvores mais altas da floresta, as arpias fazem morada. Quando a arpia estende suas asas sobre a floresta, se agiganta. De uma ponta a outra, chega a medir mais de dois metros de pura beleza. Se você for pensar que para proteger a arpia, você precisa proteger não só ela, mas as condições daquele habitat, a oferta alimentar daquele habitat. Então se você está protegendo a arpia, você certamente está colaborando com a conservação ambiental. A arpia é uma ave, uma ave de rapina, uma caçadora, uma ave predadora de outros animais da floresta, no caso florestas tropicais da América Central, América do Sul, onde a arpia vive. Nos ninhos, nos galhos mais altos, nasce o tão aguardado filhote, branquinho no começo da vida. É lá que ele recebe comida e cuidado. Ela é uma das mais fortes do mundo, a arpia, por essa capacidade de caça. A literatura fala que ela pode voar com presas até o seu próprio peso, digamos, 7 quilos. Mas o que a gente registra com esses estudos de dieta é que, no geral, ela caça mais indivíduos jovens, de macaco, de preguiça, que têm um peso menor. Para garantir que os filhotes continuem a nascer e a voar pela Amazônia, há mais de 20 anos foi criado o Projeto Arpia Brasil. O Projeto Arpia tem linhas de ação da pesquisa em campo, coletando dados, e a questão do cuidado com arpias quando elas são resgatadas, machucadas. Para um processo de reabilitação, contando com veterinários, toda uma equipe especializada para essa questão da recuperação, da reabilitação física, a questão do voo. E depois elas são devolvidas à natureza. Entre os voluntários para monitorar os ninhos está Carlos Tuiama. Por causa da arpia, ele descobriu o prazer da fotografia. Respeitando a espécie, ele conseguiu flagrar o olhar curioso do filhote. O cuidado da mãe com a prole, tão rara. Durante esse período reprodutivo, tem uma fase que eles praticamente desaparecem, sabe? O ninho está lá, o filhote já está grande, já está frequentando pouco o ninho. E você fica até com aquela dúvida, às vezes passa um ano sem você visitando, às vezes a cada 15 dias, e você sem ver os bichos. E aí quando você vai e vê um lá, já é uma satisfação muito grande. O monitoramento das arpias é feito no Amazonas, Pará e em Rondônia. E os pesquisadores já perceberam que 50% dos ninhos estão em terras indígenas e unidades de conservação, por terem florestas mais preservadas. O desmatamento é uma das principais ameaças à espécie. Perder as grandes árvores da Amazônia é perder a maior ave de rapina do Brasil.